Ora bem, gostas da tua voz assim? Não. Não gostas? Não. Porque não te sentes confortável? Não. Tu nem sabias bem que isto era assim, não é? Tu, como nunca viste isto, achaste aqui para um cenário com o microfone do SingStar, zero produção, não é? Sim. Como é que sentes-te bem aqui ou não? Não, está topo. Houve um bom investimento. Vou dizer aquilo que todos os entrevistadores dizem que é. Isto não é uma entrevista, é uma conversa. É uma conversa. Já deixo-me duas entrevistas? Algumas. Para quê? Para canais jornalistas? Olha, tive aqui então acesso a... Podes lançar tu o tema também. Isto é tão informal que podes começar tu. Apetece dizer alguma coisa? Não. Antes de mais, sejam bem-vindos ao ADN de Leão, coisa que eu nunca faço. Introdução. Connosco temos Joana Marchão, atleta do futebol feminino. Aqui está ela. 24 anos, natural de Abrantes. Sabe que eu tenho Abrantes no nome? A sério? Sou Guilherme Abrantes. Guilherme Guerra Abrantes. Sou sua. A sério? Sim. Mas nunca fui a Abrantes. É uma cidade bonita? É. Tem tradição no futebol? Já não. Tínhamos um clube que andava aí nas segundas divisões e assim, mas já fechou. Fechou, entretanto? Há uns anos. Porquê? Mais gestão de fundos? Provável. Ah, não sabes qual foi? Não posso dizer que o meu tio é que era presidente. O teu tio é que era presidente? Ui, andou a desviar fundos para os presentes de Natal das Sobrinhas. Não sei, não sei. Então, mas costumas ir lá? Sim. Os teus pais estão lá ainda? Estão. E o meu irmão também. Ah, muito bem. Olha, então eu vou começar, epá, eu recebo sempre aqui informações vossas, epá, e eu, há aqui uma como salta à vista que é, já leste 25 livros este ano? Já. Não é muito? Vem aqui a armada intelectual. Não, não, não. Vem aqui para o que é de esporte dizer que lê muito. Mas estamos a falar de obras literárias ou estás a contar com o manual de instruções de um esquentador? Não monto esquentadores. Então pronto, manual de instruções de uma liquidificadora. Não é preciso de livros de instruções. Não é? Então é que não tem, mas depende. Se tiver muitos comandos, o turbo, o espiralizar. Não, livros assim. Obras literárias. Sim, sim. Calhamaços? Não muito. Isto é, não muito. O que é que estamos a ler neste momento? O que é que tens na mozinha de cabeceira? Tenho dois livros. É fantasia só. Estou a ler Lady Midnight e King of Scars. Eu vou acenar. Não conheço nenhuma das obras. Não conheço novo. Não, mas vou fazer aquilo que diz. Ah, sim, sim. O King of Scars. Fernandes. Sim, sim, sim. Isso, perfeitamente. Se chegaram agora, estamos no podcast oficial da aplicação Goodreads. Connosco hoje temos a escritora e filósofa Joana Marchão. Tem uma obra literária vasta publicada sobre desporto e saúde. Então, mas e esses livros são de fantasia, é isso? São. Olha, fantasia. Calma, que eu estou a dizer isto aqui. Eu gosto mais de crónicas. Não curtes ler crónicas? Não. É, eu curto. É mais curto. Por isso é que eu gosto também. Eu gosto muito do Miguel Esteves Cardoso. Mas, fantasia, vou a um Harry Potter. Claro. Leste? Sim. Ah, bom. Sim. Diz-me. Pronto, já me estão a policiar. Querem que eu vire isto ao contrário porque lhe está a dar o CD. É por causa do... Só que isto está ao contrário porque a direita é deste lado. E vai... Exato, sim. A esquerda é deste lado. Mas agora está ao contrário. Pois está, só que é por causa do fio. O fio passa à frente. Ah. E depois isto faz-lhes confusão. E eu, como sou... Pronto. Eu, no fundo, faço o que eles querem. És um gajo que tem ciência. É isso. Então, mas já leis-te o Harry Potter também? Já. Ah, então calma. Acho que nunca falei disto aqui no POD. Sobre o Harry Potter? Já, acho que não. Será que as pessoas querem saber? Não sei. Já leis os livros todos? Já. De que caso é que és? Eu nunca fiz isso. Também não? Acho que não... Mas isto é uma boa forma... Isto parece que não é nada, mas isto é uma boa forma de... Sabes que há testes de personalidade? Uhum. Através das casas do... Mas se calhar sou o Ravenclaw. Assim, sei lá. Ah, que sou os intelectuais. Se calhar. Sou os intelectuais, sou os inteligentes, os eruditos. Gryffindor são os corajosos, não é? Yeah. Não sou. Não é? Eu não. Não sou um menino. Eu sou Slydream. És? Porquê? Sou ambicioso. Não é uma coisa má, se é de Slydream. Não, não, não. Mas para mim é mau. Não, para mim é mau. É? É para mim, não é para os outros. É mais para mim. Tirem-me qualidade de vida. Também tens de ser. Também tens de ter um bocado de Slydream. Nós somos uma fusão de várias coisas, não é? Yeah, exato. Tu tens de ter a ambição para ser atleta, não é? Claro. O atleta quer sempre mais. Claro. Mas eu também sou dessa opinião. O pessoal pergunta, de caso é, quando perguntaste, pá, não sei bem, não é? Eu identifico um bocado com todas. Mas se calhar, se tivesse que ir para uma, se calhar era Ravenclaw. Em porcentagem, se calhar és tipo 70% Ravenclaw? Yeah. Se calhar. 20% Slydream? E o resto? A Folk Puff é aquela que nem a GASF? Yeah. Lufa-lufa. São os lufa-lufa. Então olha, já voltamos, deve haver uns curiosos até para ver de que caso é que somos. Já lá voltamos. Pode cortar, se quisermos cortar. Então hoje neste momento estás a ler dois livros de fantasia? Tens 20... Qual é a tua meta? Tens alguma meta de livros por ano? Este ano puse 36. Porquê 36? Porque o ano passado eu li-se 35. Não, o ano passado só li 20. Só? Só. Mas estamos a... Quantas páginas no mínimo? Ou não é preciso ter mínimo? Não é preciso ter mínimo, mas estou à volta de 400 páginas cada livro. És daquelas pessoas que publicam os livros nas redes a mostrar? Não. Este semestre, li-bo é? Não. Eu não publico nada nas redes. Mas depois não rendo. Ao menos podes te exibir que lhes, olha mal, te eu leio. Estou aqui. Não, eu na verdade só tenho redes por causa do suporte. Vais parte, não é? Senão eu também não tinha. Não sou dessas coisas. Podias usar a estratégia... Podes ser a jogadora que lhe. Mas há muitas. Ah, há muitas? A sério? Ah, claro. Olha, boa. Isso é ótimo. Para mim é ótimo que as pessoas que leem têm sempre... Eu acho que são sempre mais... São sempre mais fáceis de conversar. Já pensaram demasiado nas coisas. O problema de ler é... Como é que nós podemos dinamizar a leitura? Porque ler... Eu gosto de ler. Mas a minha disponibilidade para ler, com tanta coisa a acontecer, é complicado. Ah, eu chego a casa... Chego a casa, janto... Telefono de fora. Já nem sequer... Não pegas? Para as redes sociais, raramente. Eu também não vou muito. Não consumo muito para casa. Só para conversar, assim... Só 14 horas por dia. Não, eu sou capaz de desligar. Eu também não ligo muito, por isso. E, então, mas... Como é que um gajo foca... Uma pessoa com um déficit de atenção como eu, como é que se foca na leitura? Que eu quero investir a sério, mas... Tenho dificuldade em ler. Tens que ler o telefone. Mas não é por causa do telefone. Então, o que é que te extrai? Por exemplo, eu ligo muito... Eu gosto muito de cinema, gosto muito de ver filmes. Só que, eu também, eu adoro ver o script. Às vezes, dá para teres acesso ao guião e impressa em script. Perco-me. Prefiro ter a história contada com uma narrativa, com as imagens, com... Não sei, só o texto perco-me. Mas é mais fixe. Agora, gosto do que está por trás. Porque eu gosto de escrever. Mas podes imaginar tu, por exemplo, ler Harry Potter. O que tu imaginas do livro, acho que não tem nada a ver com os filmes. É verdade. É muito mais fixe. Mas eu acho que isso também é uma resposta que as pessoas que leem adoram dar. Também. Não sei se é clichê, se é mesmo a sério. Se é mesmo o que acontece. Eu, para mim, é. Eu, por exemplo, li os livros todos. Adorei ler, mas diverti-me mais a ver os filmes. Isto é um crime de dizer isto. É, mas eu diverti-me mais. Estou a ser honesto. Eu acho que às vezes as pessoas que leem até se divertiram mais nos filmes, mas dizem aquela. Não, há livros. Há filmes que se calhar gostei mais do que os livros. Mas Harry Potter não. Qual é, por exemplo? Pergunta difícil. Não me lembro agora, mas sei que já aconteceu. Mas assim, não me estou a lembrar. Mas Harry Potter não. Olha, com Harry Potter dizem que o terceiro, Prisioneiro de Azkaban. Isso é o melhor. É o melhor, que é do Alfonso Cuaron, que é um cineasta. Um realizador da nossa praça. Não é da nossa, é dos mundiais. Dizem que é melhor que o livro. Não achei melhor que o livro, mas achei que dos filmes todos era aquele que se calhar estava mais... Mais perto. Mais perto, sim. É o meu livro preferido e também o meu... A sério? Sim. Do da saga Harry Potter. Sim, sim. Ok. Mas para pessoas que leem, tem algum preconceito com o Harry Potter ou não? Se calhar não. Se calhar sou... Não sei, porque podem achar que o Harry Potter é mais juvenil. Juvenil, claro. Qual é o livro da tua vida? Pergunta clichê. Mas, quer saber? Acho que não tenho um livro da minha vida. Tenho livros... A jogadora tens de tomar decisões. Ok. Tenho livros que me marcaram. Acho que aquele que me marcou mais, se calhar, há de ser o A Lua de Joana. Porque foi o que eu li... Eu acho que li isso na escola. Poxa, é provável. Foi dos primeiros livros que eu li, se calhar. Consegue-nos resumir a história? Fazer uma sinopse? É uma rapariga. Ela tem uma melhor amiga. E a melhor amiga morre por causa das drogas. E o livro é escrito em formato diário. Assim, mais ou menos. Posso dar spoiler? Como se fosse autobiográfico? É sobre... O narrador fala sobre si próprio? Já, sim. Sim, acho que sim. Eu já li há muitos anos. Já não me lembro se é... Mas posso dar spoiler? Podes. Acho que sim. Spoiler alert? Sim. Ela escreve o diário sobre a melhor amiga que morreu. É assim uma espécie de cartas que ela envia à melhor amiga. Envia? Entre aspas. Ok. À melhor amiga. A perguntar-se porque é que ela se deixou a entrar no mundo das drogas e não sei o quê. E ela depois acaba por entrar no mundo e ela acaba por morrer. E o livro é o pai dela a ler as cartas que ela envia à melhor amiga. Pá, marcou-me porque se calhar foi dos primeiros livros que eu li e já a reli várias vezes. Já a reliaste várias vezes? Isso é uma coisa que eu não consigo fazer. Foi o primeiro e o único livro que eu já a reli. Mais nenhum? Eu não consigo também. Acho que nunca a reli. Mas sim, mas consigo. Muito bem. Então, esse é o livro que marcou a tua... Se calhar. A tua vida. Curtias escrever um livro? E sobe. Hoje em dia a gente escreve livros, não é? Ou seja, pode ser um escritor, sim senhor, bastante conhecido ou um cozinheiro que vai a TV e fazer empadas, não é? Não é? Todos escrevem livros. Eu. Mais coisas que eu sei saber de ti. Além de leres livros, antes dos jogos houve-os Mozart. Estão-me aqui a dizer. É verdade. Diz também. Pronto. Portanto, tens o bolo completo, não é? És a chamada. É intelecto boloide. É ler livros. Não, elas chamam-me é velha. Chamam-te velha, pois é a avó, não é? É a avó. Eu tenho 24 anos e eu sou velha do balneário. Sabes que há piano? Não, mas gostava. Tentei já, mas não tenho jeito nenhum. Então, isso no fundo é só persistência, não é? Sim. Sim, mas gostava para dar-se. Mas ouves religiosamente Mozart antes de um jogo? Não, há jogos e jogos. Às vezes, quando os jogos que eu estou assim mais atrapalhada, mais nervosa, gosto de ouvir. Ah, mas há outros que o ambiente balneário até está, a malta está toda tranquila. Ok. Aí não... Aí vai um reggaetão. É o que tem que ser. Lá, já está. Pronto, lá tem que ser o reggaetão. Não é? Quem ouve música clássica acha sempre que a música clássica está a um patamar acima das outras músicas. Ah, mas está. Está? Eu também gosto de música clássica, mas eu consigo compreender o fenómeno do reggaetão. Eu também consigo. Não gosto, mas consigo. Ah, reggaetão bom, eu acho. Tu baseias a tua opinião para dizer que alguma coisa é boa em pessoas que acreditas na opinião delas? Ou seja? Um bocadinho, mas também na minha... Não só, sim. Sim. Claro. Mas um bocadinho. Às vezes vou ver as reviews, as coisas, também para saber. Para nos guiarmos, não é? Se uma coisa é ter uma review de uma ou duas estrelas, por isso já não vale a pena. Pois, eu faço muito isso. Eu também me guio pelas pessoas em que eu confio que achas que a opinião está certa. Exato. Mas isso não te enviás a um bocado da tua opinião? Pode acontecer, porque pode ter uma cotação baixa e pode ser bom. As pessoas podem não gostar. E o contrário também? Sim. Pode ter uma cotação alta e depois tu vais e o que é isto? Por exemplo, o Joker... Joker, o Joker. O filme. O Joker é o concurso do Palmeiras, não é? Estamos bem, malta. É assim. Isto é... Agora vamos dizer ao contrário. O Joker do... O Black Infinity e o Palmeiras apresentam o Joker. O Joker. O Joker. Foi um filme que a crítica... Que os grandes críticos não gostaram. E eu não vi. Não viste? Mas eu também não vejo muitos filmes. Mas a minha questão é, será que o Joker é assim tão mal o filme? Ou como é um filme que chega a mais gente? E agora estou a tentar provocar-te. Como o reggaeton chega a mais gente, tu dizes... Estou só a tentar contrariar-te porque é mais giro para o discurso, nós não estarmos de acordo. Como há mais gente, que eu também faço isso. Quando há mais gente a gostar de uma coisa, eu tento me pôr numa posição de espera aí, isto não me interessa assim... Eu não vou gostar disto porque quero que aquilo que eu gosto seja mais especial. Eu acho que os críticos fazem isso com o Joker. Não sei. Eu não sei. Pá, quando eu ouço o pessoal a falar bem de reggaeton, eu não vou ouvir. Porque eu já ouvi isso e que não gosto. No balinho só passa isto. Aonde? No balneário. Ah é? Passa ou passa estas músicas. Eu forte me pedi músicas. Sim. O que é que tu pedes? É tu dá-me uma tua agora. Bora, dá-me uma para troca. Pronto, lá vem. Força-nos do Vivaldi. Não, não, não. Não, também sei. Eu peço Queen às vezes. Queen é bom. Ah, elas só sabem uma música. Queen qual? Elas só sabem a primeira. O Bohemian Rhapsody. Sim. E tu qual é que queres? Eu quero qualquer uma. Eu gosto de todas. Aliás, eu até tenho uma tatuagem dos Queen. A sério? Qual é que é? Ah, é a mesma após do Freddie Mercury. Já, e depois tenho esta. O quê? Ah, então mas tens aí o Bohemian também. Então estás a dizer mal do Bohemian, mas tens aí o Bohemian. Não, não. Aquelas só o conheça. Só o conheça. Apesar de Queen ter... Sim, sim, sim. Viste o filme? Vi. Gostaste? Esperei mais. Pois, o problema de ser muito fã é que nos desilus sempre, não é? Exato. Exato. Quando depositamos demasiadas expectativas nos nossos ídolos, depois? Gostei, mas esperei mais. Mas a música tem muito esta coisa de nós queremos sempre assumir que aquilo que nós gostamos é mais válido que os outros, não é? Sim, sim. Eu cometo esse erro. E o fato de me falar mal das músicas delas. Isso também é giro sempre para a discussão. Dizer mal das coisas dos outros é sempre ótimo. E a conversa de que os gostos não se escutem, só se escutem quase gostos, não é? Factos não se escutem. Gostos se escutem, obviamente. Por exemplo, que os livros do Harry Potter são melhores que os filmes, não se escutem. Não se sabe. Olha, então e já gostas de ler nesta altura em que estamos numa maré de fake news? Como é que isto se combate? Como é que a leitura pode ajudar? O que é que tu fazes para? E porque isto também é um podcast didático para as pessoas que nos acompanham. Como é que um gajo pode procurar informação fidedigna? Já que temos aqui uma leitura assídua. Como é que eu posso não cair no loop do negacionismo e achar que a terra é plana e que o Covid foi inventado pelos chineses em laboratório? Epá, sinceramente, quando eu digo que eu leio, eu acho que as pessoas acham todas que eu vou dar aqui um discurso do que caralho. Não, ninguém. Epá, não. Eu leio maioritariamente fantasia, porque estás a falar das fake news. Epá, tudo o que se passa no mundo, eu já estou farta de ouvir. Pois é, epá. Até eu vou ler uma coisa que não, que me permite sair desta confusão toda. Isso é ótimo, e é? Eu não, por exemplo, ler livros sobre causas sociais. Acho que é importantíssimo, mas eu não leio. Porque já, pá, se calhar devia ler para me informar um bocadinho melhor e acho que toda a gente o devia fazer. Mas não é esse o meu tipo de leitura. Eu acho que, mas em relação às fake news, acho que há informação em todo lado. Mas eu gostei desse ângulo que é, eu também tenho isso. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que são mais até de profissões técnicas, que só leem coisas da profissão deles. Para melhorarem a sua performance e tudo mais. E eu gosto de ler coisas, epá, de repente estou a ler um livro sobre, epá, sobre arquitetura paisagística. E estou a apanhar, olha, por exemplo, noutro dia eu ouvi um podcast que era sobre a eliminação dos espaços públicos. E como a eliminação pode ser importante na segurança na via pública. É uma coisa que eu não tinha noção. A forma como eu... Não tinha noção, não pensas imediatamente, não é? Exato. Epá, e aquilo abre-te a cabeça, não é? E de repente não estás a ouvir a mesma coisa ou não estás a ler a mesma coisa de sempre. É. Por exemplo, eu li um livro sobre futebol há uns tempos. Epá. Eu no dia a seguir já não me lembrava de nada. Claro. Estou farta de futebol. Sim, sim, sim. E todos os dias jogo futebol, todos os dias eu olho-se falar de futebol, notícias de futebol. Então eu tenho que ler outra coisa, não é? Mas também, por outro lado, também devia se calhar ler outras coisas. Eu não sei, eu acho que isso traz depois... O que eu... Isto se calhar depois é um bocado... De repente eu dou para mim quase a pensar no que é que vou fazer, em consequência de me tornar melhor na minha área. Mas, eu acho... E isso também não é bom. Mas eu acho que lês coisas improváveis, que as outras pessoas não estão a ver, que não estão a ler, também te vai dar mais... Vai diferenciar mais das outras, não é? Ah, sim. Eu acho que cada livro que tu lês, ou cada filme que tu vejas, cada série, qualquer coisa, eu acho que tu tiras sempre um bocadinho para ti. Acho que a nossa personalidade é muito moldada com as coisas que a gente vê, com as coisas que a gente lê. E nesse aspecto seria muito importante ler esses tais livros. Gostas de ler ou de ver coisas com as quais não concordas? Dás tempo a isso? Não. Não? Eu dou. Pá, não. Mas não achas que é importante? Tipo, ler... Não, atenção, não é com que... Cá fiz a pergunta... Quer dizer, não. É que tu respeitas, mas não concordas. Eu acho que isso é bem importante. Ou seja, sei lá, por exemplo, mesmo que tenhas... Isto não é um podcast político, mas imagina que és de uma área política, esquerda ou direta, não interessa. E lês pessoas da área contrária, que respeitas a opinião, não sou aquelas que andam às turras, porque também é importante perceber o outro lado e tipo... Sim, ok. Aí sim. Agora, quando são... Não é um podcast político, pessoal. Quando são ideias. Pá, muito. Fora do... Sim, sim. Mas eu até isso acho que é importante ler só para perceber. Peraí, a cabeça desta pessoa é assim? Não estou a dizer que é... Atenção, quando há discurso de ódio e isso, não estamos a falar disso, não é? Sim, sim, sim. Se não estão a entrar no meio, bem-vindos ao Arte TV, o canal do Parlamento. Estamos a discutir discursos políticos. Mas, como o algoritmo nos encaminha tanto para aquilo que nós acreditamos, não é? Tipo, se eu gosto de... Sei lá, se eu gosto de usar bermudas, só me vão aparecer anúncios de bermudas. Eu nunca mais vou comprar umas calças. Portanto, não será também importante eu proativamente, de vez em quando, ir procurar calças, porque o algoritmo só me vai dar bermudas. Percebe o que eu estou a dizer? Percebo. Percebo. Concordo, sim. Concordo. Não sei. E se calhar devia de... Ter um tempinho também do meu dia para ler essas coisas. Pois é, lixado. É lixado, pois é. Bem, estou-te a mandar para um caminho que se calhar é chato, não é? Eu estava a gostar de... A malta é que se calhar não vai ver. A malta vai chegar aos 20 minutos e vai dizer, pô, mas o que é que é isto? Não, esta conversa é boa, eu gosto disso. Mas olha, então pronto, vindo aqui, entrando um bocadinho mais na tua vida, porque é assim, eu estou aqui para escarafunchar na vida dos meus convidados. Bora. A nível de família. E estávamos a falar da música, até há aquelas crianças que nascem numa família de músicos e em pequenos, quando vão a entrevista dizem, em pequenos já ouvia Carlos do Carmo. E tu tens um pai que foi, era médio, certo? Era. Um irmão que é avançado, curiosamente, no clube da Brantos, não é? Tu tens uma família ligada ao futebol. Sim. Tu, em criança, também já fazias gincana de pinos com uma bola de ténis em casa? Bola de ténis não, bola de futebol mesmo. Fazias mesmo já? Pá, a minha mãe passava-se. Então, conta-me. A gente partia vasos, eu e o meu irmão. A gente partia o vaso, olhávamos um para o outro, fugir. Onde é que a gente fugia? Atrás da mesa da sala. A minha mãe, assim, estou-vos a ver. Sim, clássico. O vaso está partido. Clássico. Organizar aquelas somadas no corredor, com duas camisolas a fazer de baliza. Exatamente. Não era no corredor, era mesmo na sala, e uma das balizas era a janela. Aí, a janela? É. Os pais sofrem moema. Os pais sofrem moema. Fogo, isso é pá. Mas são todos, é tudo malta da bola? Sim. A minha tia, há 30 anos atrás, também jogou futebol. Também jogou? Sim, lá em Abrantes. Mas, e na altura o futebol feminino? Mas não era profissional, não era na altura? Não, não, não. Eles davam uns toques, acho eu, não sei. Tu e como é que está, olha, então abrimos já para aí, como é que está, ou seja, tendo a tua tina por cima, na altura o futebol era muito diferente do que é agora, como é que está o futebol feminino atualmente? Em que ponto é que estamos? Pergunta clichê que também vão fazer na RTP. Está em crescimento. E aquele crescimento bruto que a gente está a ver há 5 anos, 6 anos, não havia jogadores profissionais em Portugal, sequer. E a entrada dos grandes clubes, vai dar esse boost para a gente, agora podemos ser profissionais. Neste momento, da primeira liga, quantas jogadoras é que são profissionais? Qual é a porcentagem de... Não te sei dizer, mas provavelmente só 4 equipas é que vão ter jogadoras profissionais. 4, 5, por aí. É que vão ter jogadoras profissionais. Sim, o resto de tudo são moedas que jogam, trabalham, estudam. Tu estás exclusivamente no futebol? Sim, sim. Eu tenho esse privilégio. O privilégio não? Eu acho que é... Pá, no meio de... Sim. No mundo feminino, o futebol feminino, eu acho que nós que podemos ser, são bem-vindos privilegiados. Aliás, nós não... Eu acho que há pouquíssimas equipas, há de ser os grandes, que têm formação no futebol feminino. Ah, é? Sim, não há formação no feminino. Num panorama geral, não há... Então, onde é que uma miúda consegue... Com os rapazes. É misto, é isso? Na minha altura era. Eu sempre joguei com rapazes, até aos 12 anos. Agora, capaz de haver mais equipas, mas ainda não há a formação dita, a formação só para meninas. Ok. Assim, a nível nacional. Há de haver já equipas que têm, sim. Então, mas uma rapariga pode competir no nacional juvenis? Eu acho que saiu uma regra há uns anos, em que permitia que fosse até... não sei se terem iniciar a descer as juvenis, mas eu também acho que a partir daí também não tem sentido nenhum a ver-me isto. As diferenças começam a ser muitas. Pois. Porque é a realidade, somos mulheres e somos diferentes dos homens. Aliás, nós quando batalhamos tanto pela igualdade e isso tudo, nós não queremos jogar com eles, nós não queremos ser iguais a eles. Nós queremos ter as mesmas condições que eles, é só isso. As mesmas condições de que é de treino, de trabalho, os salários. Isso, eu acho que é uma miragem ainda. Há todo o dinheiro envolvente no futebol masculino. Pois, os patrocinadores são... Exatamente. Não tem nada a ver. Televisão, por exemplo. Não tem nada a ver. Neste momento o futebol feminino está a ser coberto por algum... Tens o Canal 11? Está, o Canal 11, sim, sim, sim. E está a fazer um grande trabalho. Como é que é a cobertura? É um jogo por jornada? Aliás, nós de antes até jogávamos todas à mesma hora no mesmo dia. Ah é? Sim. Se dava na televisão, só dava um jogo. Um jogo, sim. Sim. Agora já começamos a jogar umas ao sábado, outras ao domingo, umas ao sábado de manhã, à sábado da tarde, que é para passarem cada vez mais jogos na televisão. Ok. Logo aí se vê também a evolução. Olha, daqui a uns anos vais ver. É um... Aqueles painéis desportivos dos três grandes a falar de futebol feminino. A analisar um lance teu a dizer isto é penalti ou não é? Provavelmente é. Será bom sinal se houver esse escrutínio todo, não é? É verdade. Será bom sinal. Será sinal que o futebol feminino evoluiu. Bastante. Muito bem. Então aí neste momento estás no Sporting A? Esta é a sexta época. Sexta época. Sim. Como é que temos títulos? Dois títulos pelo Sporting, não é? Eu já... Não, eu tenho cinco. Tens cinco títulos. Ah, não. Está bem. Estou a dizer campeonatos. Ah, campeonatos. Sim. Dois. Dois campeonatos. Dois campeonatos nacionais. Dois campeonatos, duas taças e uma supertaça. Sim. Duas taças e uma supertaça. Sim. Nesta época é triplicar... Espero que sim. É fazer um chimarrão de títulos, é picar um de foda, não é? Isso que era importante. Eu venho aqui pedir títulos. Eu quando venho com a podcast é para vos pedir coisas. Pode ser, pode ser. Não vos estou pedindo coisa, é só uma galha de lata. Está combinado. Está tudo bem. Olha, entretanto, temos aqui uma... Eu peguei aqui no Sporting porque temos aqui acesso a um vídeo que tu não tens, obviamente, não é? Que estás completamente à Nora. O que é que nós temos? Temos uma reportagem de 2010. Pesquisa lá, 2010, Joana Marchão, a ver se não dá. A nova Cristiana Ronaldo. E depois dizem estas coisas. Mentira. Ui, eu não estou a gostar deste símbolo. Não estou a gostar deste símbolo. Já começa mal. Já começa mal. O que é que é? Eu trago-os para aqui, para este espaço e eles vêm-me com estas camisolas, com esta cor. Mas isto é o clube... Ah, isto é tipo... Era uma sucursal lá na... É o Sporting de Branco de Simenfica. Foi o meu primeiro clube. Mas é mais para o fim, não é? Ou não? É, ao final. Bem, mas grande a pressão. Ih, mas tu estavas ali a fazer umas revengas. Eles disseram, mexem na bola, faziam umas coisas. Ou seja, é uma gaja até... É mais para a frente. Ah, mas tem ali o Sporting... Mas isso era do meu irmão. O meu irmão foi... O meu irmão jogou aqui. Ah, jogou? Jogou, sim. Ah, sério? E hoje em dia ainda joga? Joga lá no Efica de Branco. Em que divisão é que estão? Uma distrital. Primeira, acho eu. Primeira cidade. Olha. Um dia vais jogar como jogador de Sporting, dizes-te-o ali. No estádio. Olha, onde é que eu vou estar em 2030? Tenho o Oscar? Tenho o Oscar ou não tenho? Queres um Oscar? Claro que quero. Tens o Oscar. Tenho o Oscar? Tens o Oscar. Muito obrigado. Vou confiar aqui na Maia. Como é que está esta semana para a Aquário? Está boa? Está incrível. Está incrível. Está incrível. Está incrível. Eu acho que sim. Acreditas no Xigo? Não. É dizer, eles no fundo dizem sempre coisas suficientemente vagas para nós acreditarmos. Exatamente. Esta semana para a Aquário, no trabalho, evite. Evite precalços. Toda a gente tem precalços. Era mesmo o que eu estava, o que esta semana me ia acontecer, era precalços. Mostra lá mais, bora. Aqui claramente sabias que estava a ser filmada. É o teu pai? Sim. Olha. E o teu irmão? Isso. E a minha mãe? Ah, a tua mãe está sentada. Não está a vibrar muito. A minha mãe vibra mais quando somos nós. Hã? Uma reportagem filmada na bancada, de repente estás lá dentro. Já viste. Algum jogo mesmo no estádio? Já. Já jogámos lá, já. Com o público? Com o público, sim. Como é que costumam jogar? Aqui. Na academia? Sim. Mas vocês não treinam, não é no... Eu achava que era na cidade universitária, não sei porquê. Isso é as miúdas. Mas a equipa B. E a formação. Ok, ok. A equipa B do futebol feminino, é isso? Sim, sim. Ah, ok. Vocês treinam aqui na academia? É. Grandes condições. É. Mas neste momento o Sporting é dos clubes que investem mais no futebol feminino, não diria? Sim. Em Portugal? Não, em Portugal. Estou a dizer no universo português. Sim. Este ano a treinadora é Mariana, não é? Mariana, sim. Como é que tratam a treinadora? Porque no masculino é mister. Ah pá, eu estou há seis anos a tratar os meus treinadores por professor. Já na seleção a mesma coisa. Sim, a gente na seleção é professor. A antiga treinadora também era professora. Aí a gente chegou aqui e as miúdas, que ela era treinadora da equipa B, as miúdas tratavam por mister. Pai, eu já não ouvia essa palavra há muito tempo. E eu perguntei-lhe, quem é que é mister? Ah, tu quiseres, mister Mariana. É assim, deixe de cair-te a respeito. Claro. Então, mas eles são professores? Eram professores de educação física? Eram professores de alguma coisa para chamar-te de professor? Não faço ideia. Uma gaja chega lá e chamam-te de professor, a gente também chama professor. Também chama. Curtias treinar um dia, ser tu a treinadora? É. Por acaso gostava. Já tens a parte da leitura, para estudar os jogos, não é? Claro. Tens curso de, estás a tirar, tens curso de treinador? Estou a pensar a tirar, sim. Acabaste os estudos, chegaste a fazer faculdade ou não? Pá, estive lá dois meses e vim-me embora. Aonde? Na lusófona. Em que desporto? Cinema. Cinema? Então, é sério? É. Só que aquilo era muito técnico. Sim. Aquilo era muito trabalhar com câmera, fazer aqueles vídeos, aqueles vídeos que duram tipo um segundo. Aquilo, estávamos uma hora a fazer aquilo. Um segundo? Não, vídeos, aqueles gifs, aquelas coisas, aquelas coisas muito pequeninas. TikToks, sim. Olha, isso são videozitos de segundos e estás horas a fazer aquilo. Pá, e eu não, e ele dizia, não é preciso olhar para o teclado. E eu, f***, ai. Não fala mal, não é de sumpir. É ou não é? Isto é só para dar trabalho de edição às roupas. Não, e eu dizia, f***, menos isso não é para mim, eu não percebo nada disto. Mexer com a câmera, andar com a câmera aqui. E eu, assim, apá, não. E editavas em Premiere? Não, eu cheguei a essa parte, eu vim-me embora. Não, tinha... Mas por que é que foi-te para cinema? Porque tinha cadeiras que eu até gostava, que era a parte da escrita criativa. Ah, ok. A parte do... do screenplay. Isso eu gostava. Porque eram só duas cadeiras e o resto era tudo... Muito tecnologia, muito tecnologia. Fazer sites. É pá, não. É isso, é só teatro. Não. E dois meses, três, isso não é para mim. Tens um argumentista de cinema preferido? Não. Não sei, nenhum, nenhum. Não sei, tens de ver os do Aaron Sorkin, que foi o que fez a rede social, porque ele tem uma coisa, pá, eu pelo menos acho interessante, que é, agora estou só aqui a mandar name dropping também para me exibir, que sei, não é só estou a dizer nomes de autores também, que faz todos acharem que eu sou culto. Pá, agora não sei ao certo, mas os filmes normalmente de 1h40, 45, 2h, têm, imagina, agora não sei o número de cor, mas têm tipo, 20 mil caracteres, todos é um número para o Aaron Sorkin. E o que é que ele faz? Ele, nesse tempo, no mesmo tempo, nas duas horas, os filmes dele, em média, têm tipo 30 mil caracteres. portanto, ou seja, ele, os atores que ele cria, dizem sempre imensas palavras por segundo, estão sempre a debitar texto. Então, os filmes dele têm imenso ritmo. Esse da rede social é o do Facebook, não sei se já viste. Não. Ele lançou o Trial of Chicago 7, que estava na Netflix também. Ah, esse está lá na minha watchlist. Do Letterboxd ou do IMDB? Não. Do Letterboxd. Tens Letterboxd? Ui, peraí, temos aqui uma cinéfila. Não, tenho, que é para não me esquecer, que já vi, para não ver outra vez. Mas o Letterboxd é uma coisa muito de nicho da malta do cinema, não é? Pois, estiveste num curso, não é? Então qual é o melhor filme de sempre? Ingrato, não é? Pai, acho que eu não vi filmes suficientes para estar a dizer isso. Eu também não vi quase nenhum antes de 2010. Não faço ideia. Filmes antes de 2010. Eu só vi filmes recentes. Não faço ideia. Qual é que é o filme? Também não sei. Não, o filme... O meu problema é que eu não vi, eu tenho, sei lá, nunca vi o 2001 Odyssey no espaço. Também não, mas já me disseram para ver. Será que vou ver? Os Padrinhos. Devi dois. Nunca vi. Estamos aqui a irritar profundamente os filmes. É, afastamos. Mas eu gosto... O que eu acho é, como me irrita a coisa de se dizer que o que é antigo é que é bom. É. Isto é a minha forma de estar em paz com isso é... Então não vou ver. Se o que é antigo é que é bom, vou ver só os recentes. Vou ver tipo uma comédia romântica do Adam Sandler para fazer a média. Aí eu não. Epá, isso eu não consigo. Também não consigo. Esta é demais. Epá, comédias românticas, românticas... Não, há comédias românticas boas então. As do Woody Allen. Epá, nunca vi. O Midnight in Paris. Grande filme. Eu gosto. Nunca vi. Olha, é sobre escritores. É sobre o Hemingway. Se calhar tem que ver. É muita giro o filme. É? É, é. Confia. Olha, vais gostar. Midnight in Paris. Ok. Com o Owen Wilson e com... Não sei. Não sei. Agora não me lembro também. Tu tiveste em cinema pá. Tu é que fizeste bem. Eu não estive a fazer coisas que não gostava. Vamos ir para aqui. Então mas e agora se houver oportunidade depois tiras o curso de treinador para... Neste momento é preciso nível 4 para ser treinador de... O nível 4 eu acho que é para treinador seleção. Seleção? Acho que sim. Parece-me que sim. Já foste à seleção? Já. Principal? Sim. Mano, não fizeste o trabalho de casa? Olha, já está. Eu sabia que ia levar esta. Olha, eu estava só... Eu estou a fazer isto aqui para não dizer eu, porque eu tenho de fazer as perguntas. Mas eu até sei que estiveste no sub-19 quando tinhas 15 anos. Fiz ou não fiz o meu trabalho de casa? Pronto. Ah, é verdade. Estás a ver? E aos 13 anos estavas a jogar nos séniores? É verdade. Aos 13 nos séniores? Sim. Vais-te reformar aos 27? Está quase. Está quase. Mas porquê que estavas nos séniores? Ah, porque não havia formação? Não havia. Não havia mais. Acho que a formação é muito recente. Há até também sei lá, 6, 5 anos. Tu estavas a jogar com... imagina, tinhas colegas com 30 anos? Já. Eu tinha colegas que já eram mãe. Tu podias ser filha delas? Já. Na boa. Ia bem. Pois é. Isso é meio estranho. Mas com 13 anos, mas não jogavas? Só treinavas ou não? Jogava. Jogaste a jogar? Sim. Muita precoce, pá. Fogo. Grande talento. Então, mas a tua estreia no futebol profissional foi com que idade? Não, eu sou profissional há 4 anos. Fui aqui no Sporting, pai. Ok. 4, 5 anos. A tua estreia em competição, então, de sénior, foi com que idade? 13. Ia bem. Tinhas de pedir autorização encarregada de educação para as viagens? Ia. Tinhas mesmo? Não, o meu pai ia comigo. Mas quando era fora? Ele ia. Também ia? Ia. Não ficavas um bocado tipo, aí, pai, não vás? Não, não. Eu sempre gostei. Sempre gostaste? É isso é giro, pá. Sempre gostei. Mas quando tiveste vergonha do teu pai? Nada. Toda a gente, quer dizer, toda a gente não, mas quando és miúdo é normal. Eu não queria que o meu pai me levasse lá acima na escola ali aos 14, 15 anos. Eu queria que a minha mãe me levasse à escola, pô, não tinha que ir a pé. Não, mas levar até à escola sim, mas depois subir até à aula, até à sala. Fazia isso, tipo, até aos 12. Depois à aula é uma idade, tipo, pai, não venhas. Já estou naquela idade em que quero fumar cigarros atrás do muro. A escondidas. Eu acho que não tivesse a fase. Não. Eu acho que eles nunca me levaram assim até à sala, sequer. Ainda se deixou na porta da escola e a gente vai para a escola. Mas nunca tiveste a fase que tiveste vergonha dos seus pais? Se queres tu abrir demasiado o coração? Não, calma. Eu adoro os teus pais. Bem, adoro os meus pais de morte. É. Mas há uma fase sempre... Tipo, o teu pai ia-te buscar de táxi à noite. De táxi, desculpa. Ias sair, o teu pai ia-te buscar, mas tu dizias, ah, não vou de táxi. A mim aconteceu isto. Apá. Eu não dizia que ia acabar. Há muita coisa, por exemplo, eu não saía à noite. Por acaso nunca fui-te sair à noite. Ok, ok. E quando saía ia a pé para casa. Ias sempre ali nas redondezas apoiar. Aquilo é uma cidade pequenina. Apoio o primeiro seu local e vou aos locais perto de casa. Agora nesta altura de pandemia é importante, não é? Exatamente. Fazemos sempre aqui uma retórica assim. Isto é sempre muito didático. Então... Estás-me a dizer que não seias à noite, também aos 13 anos a jogar nos séniores? Exato. Eu chegava à sexta-feira, isto que já com 16 anos, já estava no secundário. E os meus amigos à sexta-feira iam para as festas. Aquelas festas da lista e não sei o quê. Sim, sim. Aí eu estava lá até às 5 e depois ia-me embora para o treino. Por isso nunca... Depois tinhas que pagar a luz, não é? Aos 15 anos. Pagar a água. Tinhas que fazeres contas. Pagar o contabilista. Claro. Claro. Pou comida em cima da mesa. Pou comida, exato. Agora estás a fazer um PPR? Um plano de lupança-reforma? Já para... Para te dar... Eu já devia ter uma reforma assim mais ajetosa. Olha... É só a poupança, não é? Hoje em dia, no futebol feminino, alguém que queira ser atleta, neste momento profissional, aconselhas ou achas que deve... Olha malta. Dão, mas tenham um plano B? É sempre bom ter o plano B. Eu aconselho a irem. Vão, sejam profissionais, mas tenham sempre um plano B. Mas achas que essa segurança compensa, não pode a certo ponto, desfocar a pessoa? Acho que não. Não? Não. Eu acho que não. Na nossa plantela há inúmeras jogadoras que estudam. É? Sim. E que trabalham? Alguém? Trabalho... Penso que não. Algumas vão estar a fazer aquele estágio profissional. Mas estamos a falar de quem estuda o quê, por exemplo? Por exemplo, a Bruna estuda fisioterapia. Ok. A fonte... Qualquer coisa a ver com o PT, há de ser desporto. Mas está sempre mais ou menos relacionado com a área, não é? É. Não há tipo uma de repente arquiteta? Não, a Diana é farmacêutica. A Diana é mesmo farmacêutica, já. Ok. Então, portanto, das nove às cinco, vender para certa mal... E depois treino. E depois treino. É. É. Mas não achas que isso atrasa... Ou seja, é um plano B. Tudo bem, dá-te alguma segurança. Sim. Mas não achas que te atrasa naquilo que tu realmente queres, às vezes? Não, eu acho que a gente somos capazes de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Achas? Eu não acho isso, pá. Não, porquê? Não. Não sei. Acho que se gostas mesmo daquilo e se achas... Não, uma coisa é que tens de ter consciência se é... Primeiro, se dá para viver daquilo e se és realmente bom. É. Que é muitas vezes o problema. Sempre. A malta quer ser profissional mas que não tem... Pá, se calhar não tem argumentos para ser. É isso. Aí, claramente o plano B passa a ser plano A. É muito importante a pessoa também ter essa consciência. O problema... Olha, por exemplo, o The Voice. Cantam todos bem. Mas há uns que não cantam assim tão bem. Não podem fazer daquilo vida. Mas não se lhes diz isso. E eles vivem nessa ilusão. Às vezes é importante também dizer. Calma. É preciso ter os pés assentos na terra. Em tudo. Mas eu acho que por acaso essa coisa de ter um plano B que é justo, que é justíssimo porque de facto, pá, não é fácil se calhar viver hoje em dia no... Pá, é o que tu sabes, há quatro equipas profissionais, não é? Perdão. Se eu fizer futebol profissional só, eu chego aos 30 anos e se quiser acabar o futebol, eu se calhar consigo sobreviver durante dois anos. Dois anos? Para aí. Pois. Digo eu, digo uma jogadora a jogar em Portugal, ser profissional em Portugal. E há países onde uma jogadora consegue ter... consegue acabar a carreira e tipo, olha, tem a vida feita? Os Estados Unidos. Consegue? Elas na seleção. Eu acho que sim. Mas os Estados Unidos nem têm tradição de futebol? No feminino, sim. Elas são fortíssimas. Ah, é? É. Tu imagina o basquete feminino lá no Desporto Rei, por exemplo? Eu acho que lá, eu não sei, é tudo desporto rei. Pois é, tudo. Aquilo, tudo, 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 move muito dinheiro. O que é ótimo também. Sim, sim, sim. Acho que eles também são muitos, têm que se dividir pelos desportos todos. Claro, sim, sim. Alguém consegue viver da luta de polegares, sabes? Do dedo peito. Olha, muito bem. Uma coisa que eu gosto sempre de fazer é... O que é que foi? Estás desconfortável com alguma coisa? Não, mandei-me uma ajoelhada. Aqueles clássicos de um pontapé na hora. Estava ótimo. Eu gosto sempre de retirar aqui algumas coisas da vossa relação com os vossos colegas. É uma coisa que eu faço aqui que é sempre ligar alguém a meter-me com as pessoas. Não sei se estás afim disso. É uma coisa que eu já não faço há algum tempo e hoje, não sei porque, achei que era agito. Primeiro vamos fazer um barém de storming. A quem é que ligaríamos? Não faço ideia, pô. Quem é que já teve cara do futebol feminino? Ana Borges, não foi? A Borges, sim. Dás-te bem com ela? Eu. Então o que é que... o que é que poderíamos... Se eu ligar ela já vai saber para o que é que é? Não, mas tu consegues fingir. Ela sabe que tu vens cá? Sim, ela sabe que eu estou aqui. Ai, mas ligas tu. Que ela conhece a minha voz. Não, mas já fizemos isto aqui várias vezes e eles nunca topam. Não, eu não posso ser. Vocês é que são as estrelas aqui. Eu sou só o adereço. Eu sou uma bugiganga que está aqui que vos obriga a falar. Então o que é que a gente lhe diz? Ah pá, então aqui, podes dizer... O Sporting vai fazer uma... Não sei, alguma parceria. Alguma que seja meio blogger? A Fátima. Nas viagens anda sempre a... É? É. Então diz que és uma agência de viagens. E que a querias levar. E depois dizemos um destino manhoso. Tipo a Badajoz. Com tudo incluído. Ela já viveu em Badajoz. Já viveu? Então... Melhor ainda? Ou não? Então como é que eu me chamo? Fátima. Fátima. Ah, depois não. Ela é Fátima. Então tu és a... Isto tem que ser sempre... E tanto faz. Anabella. Anabella. E trabalho na Agência Abreu? Na Agência Abreu. E queríamos... Dizemos que é blogger de viagens. E queríamos lhe oferecer aqui uma viagem... Não, mas diz tipo mais perto. A Peniche. Queríamos lhe oferecer uma viagem... Uma pensão completa. Ok. De três dias. A Peniche não. Ainda mais perto. À costa do Capari. À costa do Capari. À costa do Capari. À Montijo. À Montijo. À Montijo. Pode ser. Onde estamos a gravar mais perto. À Montijo. Bora. À Montijo. E só no final é que dizes. E para onde é que seria a viagem? Para o Montijo. Está bem? Bora, 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 bora. Só no final é que dizes Montijo. Ok. Primeiro que dizes a conversa. Atenção agora. Estou. Dona Fátima. Boa tarde. Sim, boa tarde. Olha, o meu nome é Ana Bela. Eu sou aqui na agência Abreu. Sim. E tenho aqui... Eu vi o seu Instagram. E tenho aqui uns pacotes que eu acho que lhe interessar muito. Queríamos fazer uma ação de... Como é que lhe é de explicar? Uma ação de promoção à nossa terra. E estávamos interessadas em trabalhar consigo. Como assim? É uma viagem com tudo incluído. Um hotel, cinco estrelas, pensão completa. O que me diz? Estaria interessada... Em que zona? Em que zona? É no Montijo. Markel, então. Estou, Markel. Estou, Markel. Estás no ADN. Não, estas horas não estás no ADN. Desculpe. É assim. É assim. Eu vivo contigo. Eu conheço a tua voz. Olha lá, mas caíste no início, não foi? Não, caiu completamente. No início caíste. Desculpe. Porque achas que eu caí? Acho que isso ia abrir a promoção ao nosso país. Por amor de Deus. Não, eu senti que houve aqui... Só no Montijo é que isto caiu. Não, não. Nós já estávamos aqui do carro de Ribué. Tipo, grande da cena. Olha, quem é que está aí? Só para nós sabermos quem é que não podemos ligar. Estás com a Diana? Eu estou sozinha. Olha, foi apanhada. Não posso revelar, não posso revelar com quem é que estou. Não, não é. Está bem. Pronto, ok. Ainda estás no ADN? Pois, estás a ver. Não, não. Mas é assim. Agora é o bico-chossico. É o João Baião aqui. Acho que eu não ia conhecer a tua voz. Opa, mas confessa lá que ainda fui... Marcel, tipo, esquece. É que na segunda... Pronto, não, pá. Na segunda palavra já sabia que era isso. Eu acho isto duvido. Não, não, não. É pá. Muito fraquinho, muito fraquinho. Tem que gostar mais. É assim. Se ainda me tessem assim. Uma viagem a Cancún. Agora. Uma viagem aqui no Montijo. A intenção que o Montijo está neste momento muito dinâmico. Foi boa a tentativa. Foi boa a tentativa. Mas também ganham assim tão facilmente. Obrigada, Fátima. Pronto. Fátima, obrigado. Marcel. Dica-te ao futebol. Dica-te ao futebol. Para a próxima fiz. Só para isto ser engraçado. É isso, é isso. Isto rende mais sempre que... Então liga outra vez. Eu já não consigo. Obrigado, Fátima. Está bem. De lá. Tchau. Tchau, adeus, Fátima. Tchau, tchau, tchau. Bom. Vocês estão a treinar todos os dias neste momento? É. É pré-época, não é? Uhum. Vamos duas semanas. Duas semanas pré-época? É. Vão em estágio ainda agora? Não sei. Para já? Estão aqui? É. Estás feliz no Sport? É. Estão. Agora devia ter aqui aquela máquina da verdade da Fátima Lopes. É. Para te medir a pulsação e ver se estás a dizer a verdade ou não. Não, tu. Tá, tá, tá. Tá, 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 tá. Tá. Tá bem. Eu também, eu sinto que sim. Eu sabes que eu consigo medir aqui a temperatura do Sportingismo. Eu até tive uma ideia uma vez que era fazer um Sportingómetro. Perguntas de Cultura Geral sobre o Sport. É verdade. Falando no quiz. O quiz do Harry Potter. Para ver quem é que sabe mais de Harry Potter. Não tens hipótese. Não tens hipótese. Mas espera, sobre os... Tudo. Sobretudo. Os filmes ou os livros? Tudo. O que eu curtia jogar com o Editch. Ai, era brutal, não era? Pô. Era brutal. Era um grande sonho. Não aquele que eles fazem lá, tipo, nos jardins. Em Inglaterra, não é? Que é tipo... Ah, só fingir nisso. Ah, vou lá mesmo. Pessoas lá mesmo com uma bludger na cabeça, não é? Menos... Essa parte aí. E por isso não é que jogarias? Se calhar é um desses. Como é que se chama? Os que atiram? Bitters. Ia, os bitters. Ia. A Seeker? Não. Isso é muita velocidade. Eu era só por uma razão que era. O Seeker é o que acaba o jogo, não é? É o que tem que apanhar a Switch. Sim, sim. E era só pelo facto de ter que deixar para outra pessoa? Acabar o jogo. Não dependia de mim o tempo que eu ia ficar ali. É uma coisa que eu não gosto. É. É não ter controle no tempo. Por exemplo, neste momento isto acaba quando... Não é isto que mandas. Estão lá. Eu vou deitar em sentido que não sei quando é que acaba. Tipo, imagina, se eu começar a vir... Ui, peraí que eu estou atrasado. Posso acabar com isto? É. Por acaso tenho uma consulta às oito. Tens mesmo? Não tens nada. Tens. Tava a sério. Pode ser. Ora bem. No primeiro filme, quem espera por Dumbledore à porta da casa dos Dursleys? O Hagrid, o tio Vernon, o professor Snape ou a professora McGonagall? A professora McGonagall. Também acho. Tá. Bom. Próximo. Quem emprestou a moto voadora a Hagrid? Dumbledore, Remus Lupin, James Potter ou Sirius Black? Sirius Black. Eu só digo. Queres que dizemos uma queda? É, pode ser. Uma queda. Quantos presentes é que Dudley recebeu para o seu décimo primeiro aniversário? Ah, eu lembro desta frase. 36, last year, last 37. É assim, não é? Estou a fazer voz de Dudley. Portanto, acho que é 36. Uh. Sabias esta? Acho curtíssimo. Sabia. Quais são as componentes da varinha de Harry? Agora és tu. Azevinha e Pena de Fénix, Pena de Fénix e Fibra de Coração de Dragão, Salgueira e Pelo de Unicórnio ou Nogueira e Pena de Fénix. Pena de Fénix e Fibra de Coração de Dragão. Será? Eu não me lembro disto, mas acho que não é. Vê lá. Não sei. Não me quero dizer em erro. Talvez seja. Não sei. Não sei. Parece-me aquele mais... Olha. Ah, não. Não. Azevinha e Pena de Fénix. Como é que se diz? Azevinha em inglês? Azevinha em inglês? Azevinha. Azevinha. Não sei. Para que cor... Para que cor é que o Ron tenta transformar o rato Scrabbers? Ah, é azul. Turn this rabbit into blue. Não é? É azul, acho eu. Nothing wanted to turn into... Turn this rabbit into blue. É azul. Eu ia para o amarelo. Aí és mesmo. Eu ia para o amarelo. Não era blue. Não era. Tem uma rima. Mas é com yellow. É? Eu acho que sim. Ah não, se calhar eu estou a tirar a rima é do... Roses are violet. Não sei que é a blue. Estou a tirar daí. Estou a tirar daí. Estou a tirar daí. Quem escondeu a correspondência de Harry antes de começar o segundo ano? Foi o Vernon. Não foi não. Ah, o segundo ano foi o Dobby. O Dobby. Sabias? Hã? Sabias? Também és fã de Harry Potter. Mas estavas a pô-lo lá. Quem lançou o feitiço que fez Ron vomitar lesmas? Foi eu. Draco? Foi ele próprio. Ah, agora eras tu. Desculpa, desculpa. Agora das tu. É o Ron. Ele tinha a varinha estragada, não é? É. Bem, está aqui um fandom de Harry Potter. Qual foi o feitiço que o professor Lockhart usou no braço de Harry? Ócio Repairro, ócio... Ah, eu. Brachio Himendo. Acho que é este. Não é? Porque isto é aquele que ele mete o osso de gelatina, não é? O osso desaparece, por isso desaparece... Não sei. Qual é o que achas que diz lá? Ócio Dispersimos. É. Ah pá, não sei. Brachio Himendo. Eu acho que é esse. Mas pode ser esse e depois ele fez mal. Eu acho que é Brachio Himendo. É. Vê lá se não é. Tá. Vamos. Aqui se viu. Aqui se viu. Curiosamente, eu quando acordo às vezes fico com o braço assim. Acorda e tenho o braço tipo... Por se eu te leio lá no meio da noite. É, o Lockhart apareceu-me ali à meia da noite a dormir nem com chinha comigo. Quem foi o primeiro a ser petrificado em Harry Potter e a Câmara dos Segredos? Foi a Mrs. Norris. Eu acho que sim, por acaso. Não tenho a certeza mas acho que foi. Apareceu tipo pendurada numa cena, não era? Não. Ah, sim. E com bem a água. Não morreu porque viu através da água. Não foi? Não podias olhar diretamente, não é? Para onde é que os Weasley foram de férias no terceiro filme? Ah, isto é Egito ou é Marrocos, não é? Vou pedir um 50-50 aqui à minha colega, sabes? Sim. Epá, eu diria que foi Egito. Foi, não foi? Até tem lá a foto, no filme até tem a foto com as pirâmides atrás. O que acontece a Harry no comboio a caminho do terceiro ano em Hogwarts? Terceiro ano é o prison in the sky? É a minha vez? É. É a desmaia por causa dos Dementors. Estás que há uma analogia qualquer dos Dementors para as pessoas que não seguem Harry Potter e estão fartas disto, eu vou tentar introduzir um tema paralelo enquanto fazemos isto. que é o filme ter muito de saúde mental escondido lá e que os Dementors era uma forma dela representar a depressão, porque aquilo sugava, a representação daquilo era sugar a tua felicidade toda, ficavas apático... Ela tinha uma depressão aqui. Na altura tinha, exato. Há várias referências no mesmo exemplo as aulas de oculomância que o Harry tinha quando o volo de morte lhe entrava na cabeça. Aquilo, supostamente, era as sessões de terapia, como ela tem que equivaler. Sim, sim. E quando são aqueles escapos que ele tem, são teoricamente ataques de pânico, é o que se diz no fandom. Não sei se é verdade ou não. Se calhar as vezes as pessoas interpretam coisas que não existem, né? Mas isso é que é bonito. É verdade. Caso me interpreta o que quiser. Por isso é que gostas da fantasia. Claro. 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 Em que é que o Sem Formas de Remus Lupin se transforma? Num lobo. Que ele era lobisomem. Se calhar vamos só até 50%. Então... Ah, pois está bem. Que estúpido. Isso é aquele... Coisa do armário. É o armário. É o Sem Forma. Como é que se diz? Não sei. Não me lembro do nome. É o Sem Forma. Sim. O armário... Claro que é na Lua porque os lobis... Transforma-se na... Exatamente. O do Ron foi uma aranha. Era uma aranha gigante. E a aranha que ele tinha medo das aranhas. E o feitiço é o Ridiculous e era a aranha com os patins. Os patins. E o do Neville que era o Snape. Ah, pois era. Vestido com a avó. Com a roupa da avó. Yeah. No início do quarto filme quem é que matou o Muggle dentro de casa? Nagini. Não. Não, não. Foi o Voldemort. Não. Não. Eu acho que foi... O Peter. Não foi o Wormtail. Não. Não. A Nagini... Foi Nagini. Não. Não que dá um flash no filme... Pois é, pois é, pois é, pois é. É o Voldemort. Foi o que tu disseste, não foi ou não? Mas ele estava bem... Será que... Acho que ele ainda não conseguia fazer... Ah, pois. Feitiços. Será que foi... Acho que foi o... Peter. Foi? Isto é o Wormtail, não é ou não? Yeah. Isto foi Nagini. A Nagini. Que flash é que é aquilo? Quem é o par de Harry Potter no baile de inverno? Ah, ele queria que fosse a Shushang, mas não é. Nem é a Ginny. Ou é a Parvati. Agora, uma foi para o Ronald ou foi para ele? Sabes qual é que é? Eu acho que é a Parvati. A Parvati é para ele? Então, vamos tentar a Parvati. Boa. Boa. Isto está-se a prolongar no tempo. Este é a última, que é até os 50%, foi o que eu disse. No fim do turnê dos três feiticeiros, o que acontece a Cedric Diggory? É morto para o Volo do Morte. Acabamos em baixo. Acabamos em baixo. Então... Ah, está bem. Pois é. Não é o Volo do Morte que o... Ah, pois é. Está bem. É o outro. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Estamos aqui com um bom score. Não foi assim tão mal. Ah pá, isto... Como é que é? Tu... Isto também se faz... Também se faz de ti. O que é que tu quer... Tens temas para lançar? Não sei. Eu pergunto sempre isto aos convidados, porque depois não tenho coisas para dizer. E o que é que a malta diz? O que é que a malta fala? Nada. O que é que a malta fala? O que é que a malta diz? Não, para mim está ótimo. Vão-se embora. As pessoas... Eu é que quero sempre render isto ao máximo, porque... Pronto. Porque vocês depois, às vezes, do nada, escarafuncho. Ah... Ah... Não sei. Sei lá. E na ficha? No tom que diz nada interessante. O que é que diz mais? зад has nothing. Espera aí, deixa eu ver... Vá, sabes que isto... Os atletas profissionais irritam-me, porque já fazem tudo demasiado cedo. Bem... Começas a jogar aos cinco com rapazes. É como diz aqui. Eras tu que escolhas as equipas? Na escola. Às vezes. Olha. Mas lavas a bola? Às vezes. Consegue escolhas as equipas? Deixavam? E ela leva a bola? mas para a escola não levava tanto a gente chegava mais era na rua lá no bairro qual era o bairro? bairro Catroga e Gaio bairro Catroga e Gaio é o BCG a gente chama BCG a gente chamava assim BCG, tipo a vacina? BCG, bairro Catroga e Gaio BCG é lá em Abrantes, é isso? é, a gente fazia torneios entre os bairros e as ruas qual é que era o bairro rival? não sei mas havia uma rivalidade com o bairro vizinho? eram os lá da rua de baixo lá da rua de baixo olha, o desprezo para com os seus vizinhos do teu agregado para o sinal vizinho não queres voltar um dia a Abrantes ou estás bem aqui em Lisboa? eu acho que não quero viver em Lisboa onde é que queres viver? não sei, sim um sítio mais pacato também quer fazer o êxito? não, se calhar não a Abrantes já já quando acabar o futebol se calhar não a Abrantes mas eu acho que um dia quer voltar vou-lhe ver lá eu gosto tanto de estar lá pois está-se bem nós aqui na Azafa nós achamos que precisamos estar perto das coisas para ser felizes mas se calhar não estamos melhor estamos sim aqui eu quero abrir por exemplo, está um calor desgraçado eu quero abrir a janela eu ouço ambulâncias e carros a apitar e aviões eu abro a minha janela e a Abrantes e ouço pássaros isso pois é outra coisa da vida morras mesmo no centro da cidade? não não, mas não sei o centro da cidade são tipo 3, 4 ruas não sei mas morro lá lá perto mas é que o meu problema é eu não quero ir para longe porque tenho medo de sentir falta de olha como é que eu vou ao cinema agora se viver ah, nós não temos cinema por isso pois é isso mas não sentes falta depois dessas pequenas coisas não, porque também à volta há cidades que têm claro não, eu sei sim a gente só adoe desculpa a gente por exemplo o McDonald's só o McDonald's há dois anos lá em Abrantes a gente ia à cidade ao lado não, é isso eu acho que sou mais feliz cá mas eu quando vou para um turismo rural numa cidade da periferia é que vejo que sou mais feliz ah pá, eu acho que a qualidade de vida não tem nada a ver é que a pessoal diz ah, estamos perto de tudo perto das praias dos centros comerciais isso tudo ah pá, isso não podemos vir a Lisboa estamos a uma hora e vinte centros olha, queres que deixa-me lá ver aqui mais informações que eu tenho sobre ti só para isto é a minha cábula tens substições antes de entrar em campo se calhar tenho eu entro com o pé esquerdo mesmo para desafiar vou desafiar as leis mais alguma? bem, entrar com o pé esquerdo é mesmo a querer desafiar está-te a correr bem portanto não mexes não mexes não mexes este ano ficaste triste com não terem sido campeãs fica aí, claro como é que se resolve isso? como é que uma depois de um ano em que foi a mesma última não foi? foi é mais difícil porque se tivesse sido um jogo antes quer dizer não estou a dizer disparados não há maneira não iria ser não iria ser é difícil de qualquer maneira queria agora ser aqui sim mas não mas eu acho que a questão é estás no sítio certo para conseguir dar a volta a isso é, tem que ser este ano não é? é que depois esperar demasiado também? não, tem que ser este ano mas acho que vocês também pensaram na logística do museu, não é? a gente foi lá no outro dia e aquilo estava muito atafilhado muito cheio então a gente pensou mãe, ainda bem se não íamos dar trabalho aqui à malta mas agora queremos é um ano sim pronto, agora agora vem o que vem no próximo pode ser mas isso nós o desporto é muito estamos muito habituados a ter o retorno sempre a medalha o troféu não é? é complicado e depois não tens e parece que é uma época em vão mas de facto decidiu-se ali numa jornada, não é? eu acho que aí é o que torna mais difícil aí é quando tu estás quando tens tudo na mão e num jogo cai tudo é difícil eu cada vez que eu joguei eu dei tudo aí se eu estou de consciência tranquila isso eu estou e assim é que claro tem que ser se eu chego aqui e eu começo-me a questionar mas será que devia será que não devia isso também não parece que durante a semana também não anda a fazer nada não percebi agora por exemplo uma pessoa que chega depois do jogo e começa-se a questionar se calhar devia ter feito isto se calhar devia ter feito aquilo isto quer dizer que não deu tudo quer dizer que durante a semana não dá tudo quer dizer que há ali uma falta de de compromisso de atitude mas eu acho que isto não achas mal eu não acho isto mal essas dúvidas existencialistas de será que eu será que eu não devia ter feito mais será que correu acho que é é a história da moeda tem duas duas fases tem duas fases poderá ser positivo e poderá ser negativo pois porque estás-te a torturar com uma coisa que depois também não já passou exato sim já foi já foi pois tu é que no desporto mas eu acho que isso vem muito da cena de estás à espera sempre de um resultado para procurar a validação não é ou seja até pode jogar é preferível jogar mal e ganhares do que jogar bem e perderes a gente vive de resultados a gente viver de exibições já é escalões de formação aí sim não importa se a gente ganha se a gente perde e nem meses alguns não importa importa é evoluir e essas coisas todas agora num patamar o que importa é ganhar o resto é que venham os críticos mas faz parte eu próprio venho para aqui para o podcast e às vezes saio daqui a pensar é pá conversa não foi para onde eu queria e a culpa é minha e devia e estou sempre à espera da leio os comentários para ver o feedback da malta e às vezes acho também que olha olhar para o que as pessoas dizem também é uma boa às vezes são muito exageradas mas mesmo as mais exageradas dizem sempre ali um bocadinho há sempre qualquer coisa que tem um fundo de verdade mesmo os maus comentários verdade foi mais um ADN de leão espero que tenham gostado agora a Joana vai se despedir para a câmara como habitual como nós fazemos sempre é o momento de olhar os nossos caros espectadores nos olhos e despedir-se é só isso mas diga o quê? pá o que quiseres é só encarar a câmara e agradecer aí a malta estar a ver acompanhar o podcast vê-se mesmo que não vê isto vê-se mesmo que não vê isto o que é que eles costumam dizer? é pá agradecem só malta obrigado olha ou então diz malta não sei fazer isso diz o que quiseres diz o que quiseres diz malta vão ler livros de fantasia isto está tudo a ser gravado isto é tudo malta obrigada por terem estado aí durante esta que eu moro ouvir falar sobre fantasia e outras outras coisas política nomeadamente obrigada por terem ficado aí um abraço é isso obrigado aí malta estamos aí da ADN para a semana a mais e foi hoje depois vai marchar está feito agora vais ouvir a tua voz muito diferente e eu tenho que ir a casa e eu tenho que ir a casa